Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Fundo do Baú Eleições. Eu sou a Luciana Liviero e agora você vai conhecer um lado bem diferente dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. É uma entrevista que vai mostrar a história de vida dessa pessoa que quer sentar na cadeira de prefeito da cidade. E pra isso, nós vamos remexer o baú de recordações pra descobrir momentos que marcaram a vida delas. Então, vote consciente e ajude outras pessoas a votarem consciente também compartilhando esse vídeo. Deixa o seu like e vamos nessa! E o meu convidado de hoje aqui no Fundo do Baú Eleições é o candidato Levi Fidelix do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo. Levi Fidelix, muito obrigada por participar, topar, participar do nosso Fundo do Baú e mostrar um pouco da sua história de vida pra gente. Obrigada, viu? Por favor, Luciana. Prazer imenso. A sua ideia é muito boa. Realmente nos remete aos tempos de que também iniciamos a nossa campanha lá de trás. E é sempre muito bom ter esse lado íntimo das pessoas, né? Pra que se conheçam, como é o seu interior, a sua vida, né? E a ideia é que, porra, abracei de plano essa sua ideia. Fico muito feliz que tenha aceito o nosso convite. Você que é de Mutum, Minas Gerais, nascido no dia 27 de dezembro de 1951, portanto, está aí com 68, faz esse ano ainda 69 anos, né? No fim do ano. E eu queria que você comentasse pra gente um pouco como é que foi essa infância mineira. Eu sei que depois você mudou ainda jovem pro Rio de Janeiro, depois pra São Paulo, mas tudo começou lá nas Minas Gerais. Sim, é verdade. Sou filho de mineiros, né? Nossa família, eu sou nascido numa família onde tínhamos gente, pessoas que tinham um hotel, né? Hotel Hudson, lá em Mutum. Mas o meu avô, né? Era juiz de paz, meu bisavô, Olívio Araújo, né? Juiz de paz. Era um homem realmente ilúcio na cidade, né? Talvez dos mais ilúcios, que aquela terra já concebeu, pelo menos porque foi um dos fundadores da cidade, por volta de 1889, 90, a cidade, né? E daí também a minha mãe, né? Minha mãe, a Alessi, ela foi muito cedo para o Rio de Janeiro, inclusive chegou a trabalhar, inclusive, como funcionária de Machado Americana, né? Naquele tempo, ela veio para o Rio de Janeiro, trazida pelo meu tio Natalino. De Natalino, entre 1932 e 1933, se fixou no Rio de Janeiro, devido à questão, você se lembra muito bem, nós tivemos aqui em São Paulo, a Revolução Constitucionalista, e ele, por ser mineiro, foi colocado num trem e veio para cá, para a Quiluz, né? Divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, onde tinham os paulistas, né? Faziam ali, naturalmente, um cerco, né? Para não deixarem que os mineiros e cariocas entrassem aqui, que era a chamada, digamos, a Revolução Constitucionalista, contrariamente ao federalismo, a federação com Getúlio Vargas. Bom, o tio Natalino, então, começou a trazer os mineiros, né? Para o Rio de Janeiro, ficçamos, inclusive, no bairro do Catete, que é a região onde tinha o Palácio do Catete, exatamente, a República. Quando veio para o Rio, quantos anos? Ah, bom, aí eu já vinha muito cedinho, né? Muito cedinho, por volta de 1957. Rio ainda era a capital do Brasil, né? Por volta de 57, ou apenas com, no caso, seis para sete aninhos, né? E fomos morar, então, no bairro do Catete, depois mudamos para Botafogo, na rua Muniz Barreto. O Rio de Janeiro era uma cidade, especialmente, em Botafogo, com muitas embaixadas, né? Nós estávamos ao lado da República, da Embaixada da República Árabe Unida. E ali ocorreu o seguinte, eu estudava no colégio primário ainda, né? Colégio Francisco Alves, da Rua da Passagem, Mais tarde, nós fomos para a Rua General Semiriano, por isso que eu sou botafoguense, ressantista em São Paulo, mas no Rio eu sou botafogo, né? E depois, por volta de 64, 65, fizemos uma ida para o Espírito Santo, mas eu apenas fiquei pouco tempo e retornei para o Rio, para lá me fixar toda a minha juventude. Cursei Jornalismo e Publicidade na UFF, Universidade Federal Fluminense. Por volta de 76, trabalhei no governo Gásio, né? Por volta de 76 a 80... Isso, trabalhou como jornalista ou publicitário? Sim, como jornalista, eu trabalhei na área da agricultura com o ministro Alessio Balinelli, fiz a primeira campanha sobre a ecologia do Brasil, não foi a marina, hein? Você vê, já vem, que incrível. Eu me lembro até da frase que eu bolei, nós tínhamos um jornal chamado Agricultura Urgente. Então, o ministro Alessio Balinelli me pediu que já o Brasil já se preocupava com queimadas, e não é agora só não, tá? Eu fiz uma campanha, era fogo hoje e fome amanhã. Isso? Década de 60? 76. Ah, olha que coisa. É, por volta de 76, então eu já estava no poder, né? Já olhei o vizinho lá, convite para o Baninho, já estava lá. É, você tomou gosto pela política. Pouca gente sabe, né? Você está pegando intimidade, né? Está vendo? É, foi. Por volta de 79, 80, eu cheguei a... a escrever uma coluna chamada Contato com João Mar Pireira da Silva no Jornal Última Hora, do Samuel Weiner. Jornal Correio da Manhã também, um jornal que estava, inclusive, vivendo os seus últimos dias. E fundei aí uma revista, né? Duas, aliás. A revista O Poder, depois a revista Governo e Empresa, e finalmente a revista Interface, a primeira revista do Brasil sobre informática, sobre essa questão toda de computadores, tá? E como eu vinha muito para São Paulo, por volta de 80, 81, 82, vi aqui um mercado muito grande na área de informática, com as maiores empresas que estavam no Rio, só tinha a Cobre e a IBM, né? Duas maiores empresas do Brasil na área, de personal e computer, e aqui me fixei. Nessa época, por volta de 83, 84, eu então, como sou jornalista, eu pedia ao senador Amar Fulham, que trabalhava com o Maluf, né? Ele também era um dos parlamentares do PDS de antigamente, que me apresentasse a rede Bandeirinha de Televisão, e para lá eu fui apresentar o TV Informática. TV Informática era o primeiro programa de televisão brasileira sob exatamente a área de computação, né? O TV Informática era um programa que eu fiquei quatro anos no ar, inclusive, depois eu fui para o SBT, dois anos de SBT, dois anos de Bandeirinha, dois anos de SBT. O senhor João Ságio ainda era vivo, me foi apresentado a ele, o produtor da época nosso foi o Guga, o Guga era irmão do Boni, da Globo, e ele estava lá, naquela época, e aceitou a ideia, achou muito boa, que já que a informática, né, com revista, é muito pouco dinâmica, e já a televisão proporciona maior dinamismo, perguntas a respeito do computador, o que faz o computador, o que não faz, essa coisa toda, foi muito bom, o programa não dava zero de audiência, era entre 11 e meia-noite, nós disputávamos espaço com o Ferreira Neto, com o Comando da Madrugada, com programas aqui de São Paulo até de boa audiência, era um programa nacional, rede nacional, né, era um programa independente, o meu jornalismo era eu próprio que fazia, que redigia, produzia, cobrir as feiras de informática, foi algo muito interessante, interessante para o Brasil, porque foi a primeira vez que se via aí em televisão, eu soube pelo Guinness Book, eu sou o primeiro programa de informática do mundo, tá bom? Depois seria bom investigar isso, TV Informática com K.A. Agora, mas, então, adentrei a política, vamos lá, para o Vódio 86, o Álvaro Vale, estava fundando o PR Partido Liberal, e aí passou uma dessas feiras que estava ocorrendo no AIB, pelo Alcântara Machado, e me viu entrevistando pessoas, né, e o Tancredo Neves havia ganho essa eleição do Paulo Maluf, em 85, que já estava passeando lá para conhecer a questão de inovação tecnológica, e me viram entrevistando, pararam no estande, e eu até pedi uma entrevista ao Tancredo Neves, presidente da República, ele falou que estava com pouco tempo, o Álvaro Vale falou, ô, jornalista, você não quer vir a nos analisar, fundar o PL Partido Liberal? De repente, você que tem boa audiência, você pode também ser deputado. Eu aceitei o convite, entrei no PL, o presidente do PL era o Afif Domingos, que mais tarde também, inclusive, chegou a disputar o mandato, né, de deputado federal, foi muito bem além, com mais de 500 mil votos, e do PL, então, já entrei no outro partido, aliás, a única vez que eu troquei de partido na minha vida, eu fui fundador do PL, depois entrei no PTR, Partido de Trabalho Renovador, quando entrou no governo federal, o colo, eu participei daquela eleição, na área também de comunicação, com o Daniel Torinho, com o Ciro Moura, que era do PTC na época, o PTC chamava-se PRN, é bom que se saiba, naquela empreitada, então, levamos a bom êxito, naquela campanha, dos anos 89 para 90, por volta de 92, foi o colo apiado do governo, eu, então, prossegui com o nosso partido, o PTR, que fundiu-se a outro partido, e eu, então, fiquei com este legado, de dar prosseguimento, prosseguimento ao partido, e depois transformei o nome dele para PRTB, PTRB, PRTB, por volta de 92, então, você vê que o meu partido, 28, está há 28 anos, exatamente agora, fazendo, 28 anos, desistência contínua, não é pouca coisa, como diz o outro, sou fundador e presidente nacional do partido, já disputei durante esse tempo todo, vários mandatos, então, você vira bem, que já tivemos dois presidentes da república, o Collor, que na época foi exatamente uma, ali, a sua coligação, PRN, PTR, PST, três partidos pequenos, ditos da Nicos, e depois, em 2018, você viu de novo, que renovamos PRTB, com o PSL, e o presidente da república, que hoje está aí, com o João Moron vice, é do PRTB, então, basicamente, eu, então, em 92 funda no partido, eu tinha que dar o que é o partido, exatamente, visibilidade, para tal, comecei a disputar eleições, continuamente, para que o partido, pudesse crescer, já que fiquei sem nenhum deputado, sem nenhum vereador, o partido foi crescendo, está no nível de hoje, você sabe, nós já demos, nesse período de 28 anos, fiz um cálculo dia desse, espaço a mais de 60 mil pessoas, que já disputaram aqui, dentro da minha legenda, já tendo elegido, mais de 6, 7, 8 mil, pessoas entre vereador, deputado federal, deputado estadual, senador da república, até vice-presidente da república, e presidente da república. Agora, eu quero falar mais da sua vida, de novo, eu quero, ver o que você falou, a partir da sua mãe, que era, uma professora, eu entendo, eu não entendi como é que ela foi para a Embaixada Mariana, ela falava inglês, ela tinha, ou não, não tinha nada a ver com o inglês, e queria saber como é que foi essa sua infância no Rio de Janeiro, né, você saiu muito cedo lá de Minas, vejo que você, apesar disso, é um sotaque mineiro, que, ainda tem um pouquinho, né, a mamãe, a minha mãe, chama-se Lécia, era hoje Fidelis, né, ela foi para o Rio de Janeiro muito cedo, era a Datilog, e depois transformou-se em taquígrafa, naquele tempo não tinha, mas você sabe muito bem, né, com hoje o computador, então as taquígrafas eram muito importantes, né, taquígrafa, acho que muita gente não sabe, minha mãe foi também da Câmara dos Deputados, em Brasília, é, você, enquanto a pessoa está falando, os deputados, numa comissão, num plenário, onde quer que seja, tem a pessoa aí numa reunião, a pessoa digitando, sem olhar, tudo o que ela está ouvindo, ela está digitando, e isso vai formar a ata daquela reunião, etc e tal, muitas vezes, né, ah, então foi isso, ela era, é Datilogra, a sua empresa. Sim, exatamente, com a especialização em taquigrafia, que é o meu tio, o Natalino, dava todo o tempo. Como é que foi a sua família, assim, de quando você nasceu? Ah, sim, muito bem, bom, nós também mudamos muito, você vê que, é, a gente saiu de Mutum, Minas Gerais, e para o Rio de Janeiro, depois eles iram para o Espírito Santo, nós estamos lá em casa, somos cinco irmãos, né, é, neste caso aí, eu tenho eu, o Júlio César, nasceu também em Minas Gerais, é, depois nós temos o Jorge, que nasceu em Colatina, no Espírito Santo, a Carminha, também, no Espírito Santo, Vitória, e o último nasceu no Rio de Janeiro, em 58, foi o João Carlos, então, meus pais tiveram cinco filhos, um é falecido, que é o João Carlos, de Carioca, e, então, no Rio de Janeiro, nós também tínhamos, só para você ter ideia, nós, uma classe, realmente, média, 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 para alta, morar num bairro nobre, muito bom, minha avó tinha a melhor pensão, que a gente chamava à época, uma pousada de, muito bem graduada, a avó chamava-se Leu Virgil da Araújo, lá ela hospedava mineiros, advindos, das famílias que queriam estudar a Universidade do Rio de Janeiro, então, a parte superior da casa, era dedicada, exatamente, ao pensionato desses jovens, com um probleminha aí na internet, né, vamos ver se melhora aí, nessa nossa conversa, com o candidato Levi Fidelix, não sei se o problema é lá, ou se o problema é cá, travou de vez, hein, vamos ver se ele volta, vamos aguardar, estamos conversando, então, com o candidato do PRTB, à Prefeitura de São Paulo, Levi Fidelix, vocês viram ali, que ele já começou, entrar na política, né, falando da política, e o Levi Fidelix já participou de diversas eleições, à Presidência da República, muitos deles, muitos de vocês devem se lembrar do Aero... De famílias mais abastadas para fazer o universo. Ah, ele vai voltar. Oi, Levi, agora sim, voltou. Você estava... Onde estávamos, minha querida? Onde estávamos? Contando da história da pensão da sua avó, do pessoal que vinha de Minas Gerais para estudar no Rio de Janeiro, e, então, eram abrigados ali na pensão da sua avó. É, vamos dizer que hoje, o Digão seria hoje um albergue da juventude, mas de bom nível, alto nível, e mesmo porque era de famílias mineiras abastadas, cujos jovens vinha estudar na capital federal, as suas universidades. Então, naturalmente, um poder aquisitivo, ela apenas, ela dava a eles, não alimentação, mas somente a pousada. E, na parte de baixo, a grande família mineira, os Araújos e os Fidelis, né? Nós tínhamos... Alô? Fidelix. Esse Fidelix, qual a ascendência da sua família? Muito bem, vamos lá. Eu tenho duas origens, ele é três, né? O Fidelix, nós temos aí uma parte que nasceu, né? Em Friburgo. em Friburgo, lá na Suíça, próximo a Lausanne. Fidelix, alguns chamam de Fidelix, não é isso? Lausanne, na Suíça, 25% do meu sangue é suíço. Depois, nós temos uma parte mineira, perdão, portuguesa, de Trás-os-Montes. Olha o bigodão aqui, Trás-os-Montes, Portugal, né? Então, viemos para cá em 1887, uma parte da família veio daquela região porque o nosso imperador, Dom Pedro, trazia para o Brasil colonos europeus, italianos, suíços, alemães, para a miscigenação da nossa população e também a cultura, especialmente de uvas, café, essa coisa toda, essa mão de obra veio para Friburgo, Nova Friburgo, por isso que Friburgo fundou-se aqui em 1887, Nova Friburgo no Rio de Janeiro, nas montanhas. Sim, sim, sim. Então, parcela, parte da minha família vem dessa origem, outra parte portuguesa da região de Trás-os-Montes, Trás-os-Montes, Portugal, por isso que eu guardo o bigodão, está vendo? Portugal, Portugal. maravilha. E me conta uma coisa, você é casado, você teve quantos filhos, onde é que conheceu a sua esposa, foi lá no Rio de Janeiro? foi não. Bom, então, por volta dos anos 70, vamos lá, 75, eu já publicitário, trabalhava na agência de propaganda, também colateralmente, a minha atividade jornalística, né? E nós, então, fomos visitar parte dos meus parentes em Vitória Espírito Santo, lá conheci a minha esposa, indo à missa, a Aldineia Fidelis. Gostei da, da, da minha, da minha querida e a tua esposa, cujo casamento já estamos a 46 para 47 anos, né? Contínuos, hein? Quanto filhos? 46 para 47 anos, hein? E filhos, quantos? Quanto? Três filhos, o Levizinho, Levi Francisco, tem 44 anos, a Karina, 37, que é carioca, a Lívia, 35 para 36, que é paulistina, já nasceu aqui, no campo mesmo, né? Na política, ou as suas filhas pensam em seguir seus passos na política, ou não se interessa? Olha, a Lívia já, já teve duas boas investidas, uma certa vez, ela teve 10, 10, 12 mil votos para a vereadora, e para a deputada estadual, em 2018, teve 25 mil e tantos votos, foi muito bem votada, não fosse, se tivesse feito coligação, ele teria sido eleita, teve mais votos que muita gente eleita, com 20 mil votos. Levi, e você também, né? Você já disputou diversas eleições, para vereador, para deputado estadual, para deputado federal, para presidente da república, né? E, não venceu nenhuma delas, ganhou experiência, como se diz, mas, apesar disso, você é uma figura conhecida no Brasil inteiro, muito por causa desse objeto de recordação que você tem aí, do seu famosíssimo aerotrem, né? Você se sente um pouco frustrado de até hoje não ter conseguido implementar essa solução, a ideia de um trem-bala, entre São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas? Luciana, veja bem, muitas vezes as pessoas concebem vitória, como se tem de ganhar nas urnas, eu não concebo essa ideia, eu concebo que as ideias vençam. Sou idealista, né? Você deve ter visto aí na minha história de vida, que muitas das coisas que existem hoje, eu realmente fui um precursor, vira bem a primeira campanha ecológica desse país, primeiro programa sobre informática na televisão, segunda ideia, o aerotrem foi uma concepção que eu via muito na Europa, já que também mexi com o comércio internacional, aliás, até hoje a minha vida privada é dentro dessa área, conheço 43 países do mundo, já vi tudo. O seu pai, você via com transporte, o seu pai teve trabalho com transporte, não é verdade? Transporte, sim, mesmo, porque é a minha especialização, eu sou consultor da área, conheço todo tipo de trens do mundo, magnéticos, não magnéticos, pouca velocidade, alta velocidade, estudei muito afim, e afim isso aí, para permitir que essas ideias fossem fixadas no Brasil. Agora, quero também lembrar que não só o aerotrem, como também o anel viário, eu vi essa ideia em Frankfurt, e também trouxe esse conceito já em 94, e depois, que diziam muitos que essa ideia era uma loucura, fazer em São Paulo, mesmo porque ia acabar com os balanciais, mico, leão dourado, essa coisa toda, e serviu que não acabaram com nada, acabaram fazendo, e foi muito bom, porque agora, quem vem do Rio para Curitiba, não tem que passar dentro da cidade, quem vem de Campinas, vai para Santos, não tem que passar dentro da cidade, controle pelo rodo anel, isso é ideia do Levy Fidelis, implementado. Muitas vezes você não ganha campanha, mas ganha ideia. O aerotrem, você acha que algum trem já será implementado? Bom, viram bem, o aerotrem, ele tem duas concepções, você tem o trem de alta velocidade, que é esse aqui, e você tem o chamado monotrilho, que alguns chamam, que também é um aerotrem de baixa velocidade, que é urbano. Este anda até 80 quilômetros, nós já temos aqui em São Paulo, implementado entre a Vila Maria, perdão, entre a Vila Prudente, e até, me parece, é a projeção chegar até Itaquera, e depois temos outra linha que está em estudo, estudo, nós estamos fabricando, na verdade, já tem uns seis anos, entre o aeroporto e o Morumi, essa outra, uma linha chama-se ouro e a outra prata. Essas ideias estão sendo feitas com certa lentidão, sabe por quê, querida? Porque eles não fizeram um projeto original, que ele é mais leve. Um aerotrem é para ter, no máximo, 300, 400 pessoas, e não 600, que estão fazendo para 600 pessoas por trem, é como se fosse o metrô. O correto, ele é o dobro de um ônibus, de 180, você dobra para 300. Então, seria de seis metros de altura, as pilastras, com muita rapidez para a construção, você já teria feito 10, 12, 15 quilômetros, seis anos. É, e o que dá uma concepção errada, porque são construtoras que fazem metrô em São Paulo, não tem know-how para fazer aerotrem, não é? É. Existe aerotrem em mim e tudo, em Miami existe, você sabe. Eu estou vendo uma outra, recordação aí sua, que é essa figurinha sua aí, é uma faixa presidencial, isso? É, eu disputei a eleição de 2010, 2014, e na época fizeram, né, esses totens, esse mini totem para mim, para a minha mesa, eu tenho um totem maior, e onde eu percorri o Brasil todo. Nossa, você nem mudou, né? Pois é, menina. Esse mini totem, esse mini totem, a mesma empresa que fabricou os totens da minha altura, que vocês sabem que eu não sou altão, eu tenho 1,65m, fizeram um pequenininho, falaram, levei o Fidel, isso aqui é para a sua mesa, muito obrigado, quem sabe chegando lá, então parece que é a minha cara mesmo, né? Ai, ai, essa aqui é, é muito interessante, né? Mas olha, do aerotrem que eu guardei, além disso aqui, na minha campanha, prazer de prefeito, eu ganho a vez também, do Beato Tornado, que é o Tony Tornado da música, todo mundo sabe da música, ah, aerotrem, né? E levei, é, fazer o aerotrem, né? De preça, eu quero ir estar aqui, feito pelo Beato Tornado, né? Que é irmão do Tony Tornado, tem aqui várias músicas e tal, marcha do aerotrem, esse CDzinho, acho que o único político que tem um CD totalmente dedicado a ele, é esse aqui, não sei se dá pra você ver aqui, o CD completo de sete, oito, é o aerotrem, tá certo aqui, Beato Tornado, homenagem a Levi Fidense, tá? Isso é que é gostar do aerotrem, hein? O CD... Pois é, não, são os nossos filiados, são as nossas pessoas que gostam da gente aqui, né? Bloco do aerotrem, pro carnaval, você precisa de ver, vou mandar um pra você, tá? Manda, manda, manda. Agora mais um aqui com a canequinha, tá bem? quando, quando os putos têm a eleição, o pessoal falou, presidente, você adora café? Vem me tomar esse cafezinho, toma logo no canecão. Aí me deram a caneca bonita aqui, Levi Fidel, tá vendo aqui, aerotrem já com a, com a, com o apoio da Águas Praeda ali, tal, 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 então eu, guardo com muito carinho, com muito prazer, esses quatro, essas quatro lembranças aqui, né? O aerotrem fisicamente, tá aqui, o meu tó, exigente candidato à presidência, tá aqui com o prefeito, né? E aqui de presidente de partido, né? Que eu sou, né? Fundador e presidente nacional do partido, tá aqui, em homenagem a você, eu vou tomar um cafezinho aqui, ó. Tome um cafezinho mineiro, maravilhoso. Eu quero agradecer muito, Levi Fidel, a sua participação aqui no nosso, é, fundo do Baú Eleições, e antes de me despedir, uma pergunta que eu tenho feito para os candidatos é, se for eleito, qual vai ser a sua primeira atitude na cadeira de prefeito de São Paulo? Primeiramente, vou decretar a abertura dessa cidade integralmente, de maneira funcional, ou seja, o coronavírus tem que ser enfrentado, porém com, com estratégia, né? As pessoas precisam trabalhar, e como tal, vamos fazer o que trabalha de manhã, de tarde e de noite, para não perder emprego. Vamos separá-las por funções, e por atividade, né? Vamos exasiar os ônibus, dobrar a quantidade de ônibus, né? Sanitizar as rodoviárias, sanitizar as ruas e vielas, para que possamos conviver com qualquer tipo de endemia que venha, seja coronavírus, outros que venham. Nós temos que realmente tomar as precauções devidas, mas também sabemos combater, combater com a estratégia de guerra. E, com certeza, só para finalizar essa questão, fazer uma auditoria completa nas contas, porque não vai entrar sabendo o que eu devo, ou qual é o meu crédito, como devo e a quem devo. É fundamental cuidar da economia, minha querida. muito obrigado a você, e o carinho dessa boa e excelente entrevista, muito boa ideia. Parabéns por ver o perfil das pessoas, é muito interessante, fico muito satisfeito por isso, tá? O lado humano das pessoas. Espero que tenha gostado das boas lembranças, né? Que esse programa traz aí aos nossos interessados. Muito obrigada ao candidato, Evite Bélix, do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo. Boa sorte. Gostou? Deixa o seu like, e não esquece de compartilhar esse vídeo, porque você também pode ajudar outras pessoas a escolherem o melhor candidato para a Prefeitura de São Paulo. Aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo, e inscreva-se no canal, se você é novo por aqui. A gente se vê. Tchau. Tchau.